E olha só, vou fazer uma pergunta para você em casa, porque eu também já me envolvi muito nessas condições. Quem nunca ficou por horas em filas esperando para ser atendido em repartições públicas, bancos, outros estabelecimentos? O brasileiro adora formar uma fila, eu odeio entrar em uma fila. Agora, existem muitos municípios em que já existem leis que regulamentam o atendimento à população, como por exemplo, clientes de bancos que devem ser atendidos em até 15 minutos. Essa lei deveria funcionar mais efetivamente. Nós vamos voltar a falar com o Leandro em Rio Preto, porque por lá, uma lei semelhante entrou em vigor. Então, conta para a gente, Leandro, que lei é essa? Olha, Flávio, depois dos bancos, a concessionária de energia elétrica aqui de Rio Preto vai ter que atender os clientes em até 15 minutos. Se a determinação não for cumprida, a empresa será multada. Alguns clientes até que saíram satisfeitos com o atendimento da concessionária de energia elétrica. Foi coisa de 5 minutos, já estavam me atendendo já. Fui atendida menos de 3 minutos. Foi bom, hoje está ótimo. Mas para evitar abusos que acontecem na demora do atendimento, uma lei municipal aprovada em 2012, colocada em prática nesse mês, obriga que a concessionária atenda os clientes em no máximo 15 minutos. O inspetor de fiscalização da prefeitura disse que o trabalho vai ser mensal. A empresa será obrigada a entregar tickets com o horário de chegada de cada cliente. Se ela estiver acima do tempo permitido por lei, aí gerará a sanção. Então é só, a população tem que lembrar que é um instrumento para ela. Nós, a fiscalização, estaremos mensalmente indo lá, vistoriando. O inspetor disse ainda que o cliente que se sentir lesado pode fazer a denúncia no poupa-tempo. Façam a sua denúncia lá, levem o controle original de senha que você fez, só vai assinar, preencher, pode ter certeza absoluta que a tua ação vai gerar a sanção que a lei prevê. Essa lei é semelhante a uma regra que já existe desde 2005 e serve para os bancos aqui de Rio Preto e limita o tempo de atendimento. Nos últimos oito anos, a prefeitura de Rio Preto já aplicou mais de 21 milhões de reais em multas contra agências bancárias, que desrespeitaram a lei da fila. Mas, desse total, os bancos pagaram apenas pouco mais de 8 milhões. O restante é questionado na Justiça. No caso da Companhia de Energia Elétrica, caso descumpra a determinação, deve pagar multas que podem chegar a 81 mil reais. Os principais beneficiados, os clientes, gostaram dessa determinação. Ah, eu acho ótimo, né? Quanto mais rápido, melhor, né? A lei é boa, mas tem que ser cumprida, né? Tem que ser cumprida. Isso daí. Isso, a gente realmente espera que essa lei seja cumprida e a população tem que fazer valer o seu direito porque a gente está pagando por todo esse atendimento. E em relação a bancos, todas essas empresas que prestam serviço ganham dinheiro, a gente paga por isso. Então a gente tem que ser realmente muito bem atendido e que não fique lá por horas esperando por um atendimento. E em nota, a CPFL Paulista informou que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a Lei Municipal de Rio Preto não é definitiva. A distribuidora aguarda a intimação oficial para apresentar recursos cabíveis aos tribunais superiores. Então a gente vai ver agora qual vai ser o desenrolar de toda essa história. Mas o que a gente espera é que a população realmente seja bem atendida, que é o que todos merecem.